Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartunes de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre PagBank, reduzindo o limite da galera em massa. Que loucura é essa, hein? O que está acontecendo com o PagBank que está reduzindo o limite da galera? Tem alguns comentários aqui do canal, alguns e-mails chegaram para mim, mensagem embaixo do vídeo, alguns mandaram pelo WhatsApp, vamos à nota então. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá pessoal, tudo bem? Sou Alexeiro Novaes, sou inscrito do canal Cartunes de Crédito Alta Renda. Eu gostaria de passar uma mensagem para vocês, já sou inscrito já há dois anos do canal e desde quando eu me inscrevi, a minha vida financeira deu uma guinada muito grande pelos conselhos do Leandro Vieira. Hoje eu posso mostrar para vocês a minha carteira com alguns cartões de crédito de alta renda e graças a Deus, esse cara tem mudado muito grande a minha vida financeira. Quem não for inscrito, se inscreva no canal pessoal e quem puder seja membro, esse canal é muito bom e ele merece aí continuar sendo visto pelo Brasil inteiro. Um forte abraço, obrigado. Gente, o PagBank, esse daqui, hein? O cartão de crédito do PagBank começou então a reduzir o limite dos seus clientes. Alguns mandaram por e-mail, WhatsApp, mensagem embaixo dos vídeos, conforme eu estou mostrando para vocês, como por exemplo, aqui do Ângelo AF, o banco PagBank diminuiu o meu 17k, foi para 300 reais, pago tudo em dia, minhas contas fatura de 4 mil reais, todo mês eu pago antes. Que triste, né? Que triste saber que o PagBank vem reduzindo o limite dos seus clientes dessa forma, né? De 17 para 300, realmente o choque é muito grande. Se fosse 17 para 15, talvez não seria tão grande o impacto assim. Mas de 17 para 300 reais, o choque é violento. A gente acaba não tendo como confiar, né? No caso, em ter esse cartão, uma vez que eu posso ter o meu limite reduzido dessa magnitude. Então acaba sendo muito forte a redução de limite que vem acontecendo com esse cartão. Mais uma. Luciene mandou para mim aqui que o dela foi reduzido de 15 mil reais para 450 reais. O limite mínimo agora é 100 reais que ela pode reduzir e o máximo 495 reais. Que triste, viu? Muito triste também saber que isso aconteceu. O Bang Magnum reduziram o meu mesmo, eu tenho portabilidade e pagando minha fatura em dia. Tô pulando fora, já estava migrando para o C6 Bank, agora que vou mesmo. Que triste também saber que o cara levou o salário, tem uma confiança que a empresa, e essa empresa, no caso o PagBank, de crédito reduzindo o limite da galera, né? É triste também saber isso, viu? O Ricardo Filho falou assim, boa noite Leandrão, o PagBank reduzindo o limite em massa da galera após retirar o investimento sem avisar antecipadamente, hein? Então mais um aqui que vem sendo retirado o limite aqui, o Ricardão avisou a gente também pelo e-mail. É coisa braba, viu? O Claudio também mandou aqui que o dele foi reduzido para 939 reais, de 16 mil para 939 reais. Também é triste ver que diminuiu bastante, né? Esses limites aqui. É bem preocupante também saber que o PagBank vem reduzindo o limite da galera aqui em massa. Vamos entender também o contexto desses assuntos, né? Ou pelo menos entender um pouquinho o que vem acontecendo. Nós temos caso aqui, os dois lados. O lado do cliente que só levou o salário e teve a redução de limite mesmo tendo o salário caindo certinho na conta. Temos o caso do investidor que fez o investimento e após o vencimento do seu investimento junto à carteira digital do PagBank, retiraram e mandaram para outro banco, tá certo? Vamos entender os dois lados. O lado do cliente que tem o salário caindo totalmente todos os meses, né? Junto à conta digital do PagBank, eu não acho certo, eu, Leandro, não acho certo reduzir o limite de um cliente sabendo que o salário cai todo mês neste banco. Com exceção daquele cara que levou o salário, o salário caiu lá durante três meses, aí ele viu, recebeu o cartão, o banco deu o limite para ele, aí ele fez o quê? Retirou o salário, levou para outro banco para ganhar também um cartão naquele outro banco e deixou o PagBank sem os seus valores, os seus numerários caindo na conta digital. Para esse caso, eu acho legal que o PagBank retire o limite mesmo, diminua para mostrar para ele que não é assim que se faz. Ou você cria um vínculo, um relacionamento comigo ou cai fora. Exatamente isso. Para esse caso, eu acho adequado retirar o limite para mostrar também para ele que você tem que saber o que você quer da vida. Você quer ficar comigo, eu te dei um cartão de crédito, você vai usar comigo ou você vai para o outro, né? Então, tá certo. Eu, Leandro, vejo o contexto por esse lado, por esse lado perfeito. O outro lado, o cara fez investimento, fez o investimento PagBank, recebeu o cartão, tem um limite lá alto, baseado ao investimento, e aí no caso, ele retira o investimento, né? E vai jogar para o outro banco para ganhar limite no outro cartão. Para esse caso também, baseado à política do banco, eles podem fazer isso. Você concorda que eles devem retirar o limite? Olha bem, eu fiz investimento, mantive durante o período que foi pedido, então tem um período aí de vencimento, então é seis meses, é um ano, eu mostrei que eu sou um bom pagador, eu usei o cartão, paguei em dia, nesses casos, pode até reduzir o limite, mas não drasticamente, como foi o que aconteceu aqui agora. Olha, de R$17,00 para R$300,00, aí eu acho loucura. Pelo menos metade. Olha, você tirou o investimento, eu vou tirar também metade do seu limite, porque nós queremos você como cliente com o investimento, né? Se for o caso. Neste caso, eu concordo também que retire o limite, mas não da forma que foi que aconteceu. E o outro lado, aquele cara que usa o cartão, paga em atraso, não tem histórico de bom pagador, tirou o investimento para jogar em outro banco, também se o PagBank tem histórico disso, também acha viável que retire o limite antes que ele cause prejuízo para o PagBank também, né? Gente, não está fácil. Só para que vocês saibam o que está acontecendo, o Serasa divulgou que mais de 1,6 milhão se tornaram inadimplentes em 2021. Ou seja, as empresas vendo esse tipo de números, logicamente que elas vão para cima dos clientes que elas vão observar que pode causar prejuízo, né? Então, os números são gritantes. 1,6 milhão de pessoas se tornaram inadimplentes em 2021. Não é que se tornaram, se tornaram inadimplentes. Então, o sistema do banco, ele pode acusar que aquela pessoa que tira o dinheiro, talvez, do investimento para ir para outro banco, eles têm alguma informação, né? Na base deles aí, que você não é um bom pagador. Pode ser. O cliente que tirou o salário e levou para outro banco, também pode não ser um bom pagador. Pode ser. Agora, no caso que o PagBank está retirando limite das pessoas que não está usando o cartão, ou seja, eu tenho o cartão, eu não uso de jeito nenhum esse cartão. Não uso, né? Por que você quer ter o cartão do PagBank se você não vai usar? É melhor que retire o seu limite e aí você tem uma energia maior para falar que vai cancelar o cartão. Eu vejo por esse lado, né? Por que, gente? Eu tenho certeza. Existem muitas pessoas chateadas, sim, que reduziu o limite do cartão para R$300, R$100, R$200, R$400, R$500. Eu entendo toda a frustração de uma pessoa quando tem o cartão com o limite reduzido. Mas, será que todo mundo, todo mundo que está tendo a redução do limite, realmente não pisou na bola com o banco? Será que quando você se manifesta aí, será que está certo? Eu não sei. Esses que chegaram para mim aqui, vocês viram aqui, uns tiraram investimentos, outros garantem que o salário caía lá e não fez nada de errado, pagava em dia a fatura. Então, para essas pessoas que garantem que não fez nada de errado, eu não concordo. Eu não concordo de retirar o limite das pessoas que não pagam em atraso. Eu, por exemplo, se eu colocar o meu caso aqui, eu também entro nesse ponto. Eu tinha R$17.000 de limite, baixaram para R$900,00 meu limite, eu não usava o cartão, mas quando eu usava, eu pagava em dia. Então, se por acaso retiraram o limite por eu não estar usando o cartão, eu compreendo. Se foi por outro motivo, eu não compreendo. Ah, mas você não tem investimento com o PagBank. Tudo bem, se tiver escrito na política que para ter o cartão precisa de investimentos, eu compreendo. Mas se não for isso, foi outra coisa, foi score, redução do limite porque o meu score no Serasa não é legal, ok, pode ser. Agora, se foi outro motivo, eu não sei o que falar. Dei os exemplos aqui para vocês. Score, ruim, inadimplência alta, né? Tirei o investimento, tirei o salário, por que o PagBank está retirando o limite? E aí você pega todos esses comentários da galera na internet, aqui no nosso canal, por e-mail, WhatsApp ou pelo próprio vídeo do YouTube, está todo mundo inconformado com isso, né? E aí o PagBank precisa realmente ver o que eles estão fazendo, porque retirando o limite em massa da galera, como vem acontecendo, vai fazer com que vocês percam vendas também. Porque uma coisa puxa a outra, né? O seu cliente que você está tirando o limite vai deixar de gastar. Esse cliente que deixou o salário com vocês como confiança e vocês reduzindo o limite, ele vai tirar o salário, não vai gastar no cartão e vai cancelar a conta provavelmente. Vocês vão perder cliente. Então vocês precisam entender o que está sendo feito, de que forma está sendo feito, se o sistema realmente está legal, ele está entendendo que o cliente que está com o salário ali está perdendo o salário, vocês têm essa noção e tendo a noção, estando de acordo, ok. Agora, se realmente precisa de um ajuste aí que faça os ajustes o mais rápido possível, porque a galera aqui está chateada mesmo com a redução de limite que vocês vêm fazendo. Eu, quando eu tive minha redução de limite, eu não me preocupei. Eu não me preocupei. Uma, porque eu não uso o cartão. Tem lá 900 reais de limite, eu não estou nem aí. Eu não uso o cartão. Está bloqueado, inclusive. Eu nem uso o cartão, está bloqueado. Mas, quando você tem um limite maior, acaba sendo um chamariz para poder usar. Por exemplo, o que você vai comprar com 300 reais, com 200 reais, com 100 reais? Ah, mas o outro cartão ali que faz isso com 50. Gente, nós temos que comparar a gente com o melhor, não com o pior. Está aí para vocês a informação sobre o PagBank reduzindo o limite da galera. Vamos ver se o PagBank se manifeste aí e traz uma informação importante para a gente, referente a essas reduções de limite que vem acontecendo. Aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então? Abraço de ouro para os nossos amigos e inscritos do canal, aos membros. Iniciante Pleno, amo Alta Renda. Sou o Black Card Luxo, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho